E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos agora fechar esse nosso assunto, limites de despesas com pessoal, beleza? Como eu já falei, assunto bem importante do direito administrativo, você que chegou até aqui na parte 3, parabéns, você de fato está interessado em aprender com profundidade os temas, beleza? Vamos lá. Vamos falar agora dos limites de alerta e limite prudencial. Olha só, nós já vimos na parte 1 o que são as despesas com pessoal, beleza? Na parte 2, nós já analisamos quais são os limites gerais, que nós vimos que é 50% para a União, 60% para os estados, 60% para os municípios e existe uma subdivisão por poderes, beleza? Ok. Agora, nós temos outros dois sublimites que foram criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro sublimite é o que nós chamamos de limite de alerta e depois o prudencial. é importante você conhecê-los. Vamos lá. O limite de alerta, ele é muito simples. É o seguinte, quando o ente federativo chega ao limite de 90% do que ele pode gastar com despesas com pessoal, o Tribunal de Contas emite um ofício para a autoridade pública, para o chefe do poder que está ali a 90% do seu limite e fala, olha, você atingiu o limite prudencial, seja prudente. Só, é só isso, beleza? Esse limite prudencial, ele não tem sanção nenhuma, não tem nada. É só um aviso, é só o Tribunal de Contas falando, olha, gestor público, fica ligado aí que você está ficando feio o negócio para o seu lado, beleza? Só isso. Esse é o limite prudencial. Atingiu 90% do limite de despesas com pessoal a uma comunicação ao gestor público responsável. Pronto. Agora, o limite prudencial, esse já é bem mais complexo. Olha só. O limite prudencial, ele ocorre quando atinge 95% do limite de gastos. Quando atingimos esses 95%, a LRF, ela já determina uma série de vedações para o poder público, ou seja, o que aquele poder não poderá fazer com relação às despesas com pessoal, uma vez que ele já está dentro do limite prudencial. E quais são essas vedações? Primeiro, não pode conceder aumentos de remuneração, tá? Ou seja, não pode aumentar os salários dos servidores públicos, dos empregados públicos e das demais categorias que entram como despesas com pessoal, beleza? Exceto a revisão geral anual, tá? Você deve se lembrar, na Constituição Federal, tem um parágrafo que determina que, anualmente, será reajustado o salário dos servidores públicos em um percentual determinado por cada ente federativo. Isso que se chama revisão geral anual. É geral porque ela ocorre para todos os serviços, para todos os servidores públicos, linearmente. Não é só para a carreira A ou para a carreira B. É uma lei bem simples em que o ente federativo fala, olha, os servidores públicos deste ente federativo, neste ano, terão o reajuste salarial de 3%. Essa é a RGA, beleza? A RGA é uma exceção à vedação aqui do artigo 22. Então, mesmo estando no limite prudencial, o ente federativo pode dar esse reajuste geral anual, beleza? E, também, se for um reajuste por determinação judicial. Se o reajuste ocorrer por determinação judicial, aí pode conceder, mesmo já estando acima do limite prudencial, beleza? Mais uma vedação. Não pode contratar servidores públicos, tá? Esse aqui é aquele grave problema que quase todo concurseiro conhece. O ente federativo faz o concurso e depois não contrata ninguém. Não contrata ninguém por quê? Porque estourou o limite prudencial de 95% do teto de gastos com o pessoal, beleza? Nesse caso, só poderá contratar para três áreas específicas, tá? Educação, saúde e segurança. E a Procuradoria do Estado e dos Municípios não entra em nenhuma dessas três categorias aqui, tá? Por isso que, às vezes, você faz concurso para advogado público e tem que esperar muito tempo pela nomeação, porque o limite prudencial foi estourado e o gestor não quer contratar ninguém para não ser pessoalmente responsabilizado. Ok? Também é proibido criar cargos e conceder hora extra, tá? E mais, alterar a estrutura das carreiras quando houver aumento de despesas. Essa daqui, na verdade, é uma espécie de subproduto aqui da proibição de se conceder aumentos remuneratórios. Porque quando você altera a estrutura da carreira aumentando despesa, quer dizer que você pegou um servidor que estava numa categoria que ganhava R$ 2.000 e colocou ele numa categoria que ganha R$ 2.500, por exemplo. E aí, nesse caso, mesmo não sendo um reajuste salarial, você teve o aumento da despesa pública com o pessoal. E é vedado aqui quando estamos no limite prudencial. Beleza? Então, o limite prudencial é isso. É um limite de 95% em que o poder público vai ficar submetido a essas vedações legais. Vamos pra frente. O que ocorre quando as despesas com o pessoal extrapolam o limite? Olha só. Nós já vimos que cada ente federativo tem o seu limite. 50% União, 60% Estado, 60% Município. Beleza. 90% desse limite, nós chegamos no limite de alerta. Ok. 95% nós chegamos no limite prudencial. E quando atinge 100%? Quando atinge 100%, nós chegamos nessa situação aqui em que nós extrapolamos o limite de despesas com o pessoal e aí o Estado vai ter que tomar algumas atitudes um pouco drásticas, tá? Vamos analisar essas atitudes agora. Primeiro, estourado o limite, o ente federativo tem dois quadrimestres para eliminar o excedente. Olha só. O ente federativo podia gastar até 100 milhões com despesas com o pessoal. Gastou 105 milhões. Ele vai ter dois quadrimestres, ou seja, oito meses para reduzir esses 5 milhões e voltar para dentro do limite. Um terço da correção deve ocorrer já no primeiro quadrimestre, tá? Isso aqui é a determinação da própria lei de responsabilidade fiscal. Se ocorrer no último ano do mandato, reduz para um quadrimestre só. Porque a ideia aqui é que o governante, ele não possa usar desse subterfúgio dos dois quadrimestres para passar o problema para o governante posterior. Isso até ocorre na prática. Mas quem faz isso está descumprindo a lei de responsabilidade fiscal e pode ser pessoalmente responsabilizado. Isso ocorre com frequência até. Os tribunais de contas aplicar penalidades a prefeitos e governadores que não cumpriram esses limites de tempo aqui. Beleza? Em casos de calamidade pública, suspende-se a contagem do prazo. Você lembra? A gente tem um vídeo aqui no canal falando da calamidade financeira. E nesse vídeo, eu inclusive cito que esses prazos não correm ali em casos de calamidade. E esse é um dos motivos pelo qual os entes federativos costumam decretar essas calamidades financeiras. E mais, em caso de crescimento baixo ou negativo do PIB, os prazos são dobrados. Ou seja, você vai ter quatro quadrimestres caso tenhamos numa situação de recessão ou de crescimento baixo. Crescimento baixo aqui é aquele crescimento abaixo de 1%. Beleza? Ok. Vamos lá. Tudo isso que nós vimos aqui é o que acontece quando estoura o limite de despesas com o pessoal. É isso que o poder público tem que fazer. Agora, e se passar esses prazos aqui de quadrimestres e o poder público não conseguir retornar à situação anterior? O que acontece? Acontece o que a Constituição Federal determina. E olha aqui o que ela determina. Primeiro, redução de pelo menos 20% das despesas com cargos de comissão e funções de confiança. E veja, aqui o Supremo decretou que não pode reduzir o salário dos servidores comissionados. Como não pode haver essa redução salarial, tem que haver demissão mesmo. Eu nem sei se essa decisão do Supremo aqui é a, vamos dizer assim, a politicamente melhor, né? Porque, às vezes, é melhor você reduzir o salário das pessoas do que demiti-las diretamente. Mas o Supremo falou que a Constituição proíbe a redução salarial. Por isso, esse é um caso de exoneração mesmo. Então, estourou o limite de gastos com o pessoal, não conseguiu retornar para o limite dentre daqueles quadrimestres determinados pela LRF. O poder público vai ter que exonerar 20% dos comissionados e das funções de confiança. Beleza? Reduziu em 20% os gastos com cargos em comissão e funções de confiança. Ainda não voltou para o limite de despesa com o pessoal. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a exoneração dos servidores não estáveis, tá? Bem grave essa situação, mas pode ocorrer. Quem são esses servidores não estáveis? São aqueles que não cumpriram o estágio probatório e aqueles que foram mantidos, que foram contratados antes de 1983, foram mantidos pela atual Constituição Federal e pela Lei 8.112, porém não foram estabilizados, tá? Existe essa classe servidor. Hoje eles são pouquíssimos, a maioria já está aposentado, já não entra mais nessas regras aqui, mas é uma outra classe de servidores não estáveis, que nós veremos com mais profundidade quando estudarmos direito administrativo. Beleza? Beleza. Esses servidores não estáveis já foram exonerados. E agora? Agora a gente tem a exoneração dos servidores estáveis, tá? E para eles nós temos a indenização de um mês por ano de serviço, tá? É bem grave essa situação. Eu nunca vi ocorrer na prática, no Brasil, nenhum estado, nenhum município, a União muito menos, mas está constitucionalmente previsto. É, provavelmente, a nossa única exceção em que nós podemos exonerar servidores públicos estáveis sem que haja qualquer situação, vamos dizer assim, de culpa desses servidores públicos. Beleza? E nesse caso nós teremos essa indenização de um mês por ano de serviço. Vamos lá. Quais são as sanções para o ente que descumpre o limite de gastos com pessoal? Beleza? Nós vimos quais são os limites, agora vamos ver quais são as sanções para o ente que descumpre esses limites. Olha só. Primeiro, aqui no artigo 23, e aí nós veremos já o parágrafo 3º. Olha só. Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá, ou seja, ele está vedado a ele, receber transferências voluntárias, e isso é muito grave, porque estados e municípios costumam depender muito dessas transferências voluntárias da União, municípios pequenos mais ainda, obter garantia direta ou direta de outro ente, ou seja, vai ficar mais difícil conseguir empréstimos também, e contratar operações de crédito. Já é vedado contratar operações de crédito ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com pessoal. Como nós vimos, lá no encontro 1 até, os gastos com aqueles programas de demissão voluntária não contam como despesas com pessoal, e para fazer estes gastos específicos com os programas de demissão voluntária é possível contratar operação de crédito aqui, tá? Mas é exceção. Em regra, estourou o limite de gasto com pessoal, não pode contratar operações de crédito. Beleza? Mais uma aqui, o parágrafo 4º, as restrições do parágrafo 3º, que são essas que nós acabamos de analisar, aplica-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato. Beleza? Nós já até vimos essa regra aqui quando analisamos aqueles prazos de quadrimestres. Então, foi no último ano do mandato, a gente já vai aplicar diretamente essas despesas do parágrafo 3º, depois de apenas um quadrimestre. Beleza? E para a gente fechar o assunto, só falta analisarmos mais dois parágrafos, e esses dois parágrafos eu chamo muito sua atenção porque eles são inovações legislativas, tá? Eles entraram na lei de responsabilidade fiscal agora em dezembro de 2018, e é justamente por causa dessa inovação legislativa que eu estou criando essa série de vídeos aqui, na verdade. Tudo isso que eu falei foi só para chegar nessa inovação agora, que é bem recente, de dezembro de 2018. Vamos ver o parágrafo 5º. Olha só. As restrições previstas no parágrafo 3º deste artigo não se aplicam ao município em caso de queda da receita real superior a 10%, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior. Olha só. A crise fiscal que o Brasil entrou foi tão grave que o legislador decidiu criar uma regra de exceção, ou melhor, uma exceção à regra, né, e isentar os municípios caso a receita corrente líquida deles tenha caído acima de 10%. Por que isso? Porque nesse caso o legislador considerou, e a meu ver com razão, que não é culpa do ente federativo ele ter estourado o limite de despesa com o pessoal. O problema é que a receita dele caiu tanto que mesmo sem aumentar as despesas, ele acabou estourando esse limite. Só que o legislador aqui ainda colocou algumas limitações. Essa queda na receita corrente líquida só enseja essa não aplicação das penalidades caso seja uma diminuição das transferências do fundo de participação dos municípios decorrente de concessão de isenções tributárias da União, tá? Isso aqui merece uma contextualização. O governo Dilma Rousseff, ele criou uma série de isenções tributárias para setores específicos da indústria e do comércio, beleza? O problema é que essas isenções que a União criou afetam muito o fundo de participação dos municípios, porque quando você estuda, e geralmente a gente estuda isso em direito constitucional ou tributário, embora seja uma matéria do direito financeiro, quando a gente estuda lá a repartição de receitas tributárias, a gente vê que alguns tributos, por exemplo, o IPI, boa parte dele vai para esse fundo de participação dos municípios. Então, quando a União cria uma isenção ao IPI, na verdade a União está diminuindo o recurso que vai para os municípios, tá? Por isso, criou-se uma grave crise fiscal em vários municípios que, principalmente os municípios pequenos e das regiões menos desenvolvidas, são muito dependentes desses recursos do fundo de participação dos municípios. Por isso que, nesses casos, eles estão isentos daquelas vedações do artigo 23, parágrafo 3º da LRF. E a outra hipótese é quando a diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais. Isso daqui é muito importante para os municípios que têm grandes reservas de petróleo e de minerais, tá? Esses royalties que os municípios e os estados recebem de petróleo e de minerais, eles flutuam, eles variam de valor conforme a cotação dessas commodities no mercado. E o que acontece? Essas cotações, elas são internacionais. Às vezes o petróleo está a 100 dólares o barril, às vezes está a 40 dólares o barril. E isso afeta muito a receita desses municípios que são muito dependentes dos royalties, sabe? Então, por isso que criou-se essa exceção aqui do inciso 2, beleza? E o nosso último parágrafo para encerrarmos esse assunto, ele tem uma redação um pouquinho complicada, mas depois que a gente explica fica fácil. Então, vamos lá, vamos com calma aqui. Olha só, o disposto no parágrafo 5º desse artigo só se aplica caso a despesa total com o pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no artigo 19 desta lei complementar, considerada para este cálculo a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior, atualizada monetariamente. A primeira vez que eu li isso daqui eu não entendi nada, mas depois com um pouquinho mais de calma você lê de novo e você entende isso daqui. A regra é bem simples, na verdade, só a redação que é meio confusa. A ideia aqui é a seguinte, nós estamos querendo preservar os municípios que tiveram a sua... que extrapolaram o limite de despesas com o pessoal porque a receita corrente líquida que caiu e não porque as despesas que aumentaram, beleza? Essa é a rácio dessa lei aqui. Essa lei criou-se para isso, para proteger os municípios que saíram da nossa regra de despesas com o pessoal porque as receitas caíram. Então, o que esse parágrafo 6º fala? Ele fala, olha, aquelas exceções que a gente viu lá no parágrafo 5º, elas só se aplicam caso a despesa com o pessoal não tenha aumentado. A receita corrente líquida é que tenha caído. Então, o que nós vamos fazer para averiguar isso? Nós vamos analisar a receita corrente líquida do ano anterior, tá? Então, nós pegamos a receita corrente líquida de 2018, por exemplo, e analisamos com as despesas com o pessoal de 2019. Se nós virmos que essa despesa com o pessoal de 2019 estaria ok se tivéssemos mantido a receita corrente líquida de 2018, nessa hipótese, aplica-se as exceções do parágrafo 5º e o ente federativo não vai sofrer nenhuma penalização. Agora, se estourou o limite de despesa com o pessoal porque as despesas com o pessoal é que aumentaram acima, então, portanto, elas estão acima das despesas com o pessoal do ano anterior. Então, nesse caso, aplicamos todas aquelas sanções do parágrafo 3º e não aplicamos as exceções do parágrafo 5º, beleza? Eu sei que esse tema não é dos mais fáceis porque direito financeiro é isso mesmo. Não é o ramo mais fácil no primeiro momento. Tem muitos termos que nós não costumamos ver no dia a dia, mas é um ramo essencial para a sua prática como advogado público e depois que você vai se familiarizando, ele vai ficando até mais fácil, beleza? Qualquer comentário, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Deixa aquele like se gostou dessa série de vídeos para incentivar o nosso trabalho e muitos bons estudos para você e vamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho